Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e o grande destaque desse vídeo é uma ótima notícia para quem deseja fazer trade. Eu vou compartilhar essa notícia no decorrer do vídeo, beleza? Também vamos falar sobre o mistério que a EA está fazendo para revelar uma das cartas TOTS. O que será que a EA está aprontando dessa vez? Vamos falar sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos. E galera, para completar, eu vou passar aquelas dicas de trade que vai dar muito, muito bom no dia de amanhã, beleza? Então, bora lá! Eu vou minimizar aqui a minha Pscam, vou direto ao FUTBIN e a primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre aquela notícia boa. Bom, eu estou aqui na aba do FUTBIN, onde eles mostram todos os DMEs, vou atualizar a página para você ver. E perceba que não, não temos nenhum DME com aquele símbolo de novo, né? Sempre que o DME é novo, ele aparece com o símbolo de NEW. Até o momento, nós não temos nenhum DME. E galera, isso é algo positivo para a gente, por quê? Porque cada novo DME que a EA lança, acaba fazendo com que o mercado tenha um hype. E esse hype, ele atrapalha você de comprar as cartas. Então, tipo assim, as cartas, elas não ficam nem muito caras, nem muito baratas. Por exemplo, lançou um DME ontem, essas cartas ficam, elas sobem um pouquinho, depois caem. Se lança um novo DME hoje, o mercado sobe de novo e depois cai. Então, você fica completamente sem noção do que fazer para poder ganhar coins nos próximos dias. E por que eu digo que isso é uma ótima notícia? Porque hoje, quarta-feira, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, quarta-feira, não tivemos DME. Lembre-se que na quinta-feira pela manhã, teremos premiações, tanto do FUT Champions quanto do Division Rivals. Então, ali por volta das 5h30 da manhã, já coloque na sua agenda, teremos a nossa live de investimentos semanal, beleza? Na semana passada, foi sensacional. Nós conseguimos lucrar bastante, principalmente eu consegui ajudar a galera a lucrar bastante. E nessa quinta-feira, por volta de 5h30 da manhã, teremos a mesma live. Se você estiver em outro país, mano, você vai ter que adaptar o seu horário aí, mas tamo junto, vamos pra cima, beleza? Então, assim, muitas cartas vão passar por preços baixos, porque a galera não tá avisando muito aquilo dali, beleza? É importante você entender. Lázaro, quais cartas eu compro? Por quanto que eu compro? Quando que eu vendo? Calma, relaxa. A gente vai falar sobre isso lá pro final do vídeo, quando eu for falar sobre as dicas de trade, beleza? Beleza, vamos lá, vamos entrar agora. Eu vou lá na tela do meu Playstation 4. Vou entrar aqui no Ultimate Team. E olha só, galera, a EA está fazendo um suspense, né? Colocou ali uma carta TOTS, para a gente poder tentar descobrir qual carta é essa. É, só porque eu falei, passou direto na tela. Meu Deus, vamos ver. Vamos ver, calma, relaxa. Vamos ver se vai mostrar. Vou colocar de novo. Pô, galera, será que não vai mostrar? Só pra me trollar no vídeo? Caraca, mano. Ah, acho que vai mostrar. Ou não, né? Não, não vai mostrar, galera. Meu Deus, velho. Esse jogo é muito escroto, mano. É muito bugado. Caraca, mano. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, eu sei aonde eu vou pegar essa informação. Relaxa, que está tudo sobre controle, beleza? Vamos ver o que vai dar ali. Ó, agora sim. Ó, é um CDM. É brasileiro. Acredito que, no decorrer do dia, a EA deve falar mais, né? Sobre essa carta. Ah, e assim, vamos lá no FUTBIN. Vamos dar uma analisada aqui. É, eu filtrei, tá? É, CDM, CM, CAM, brasileiro e ouro. E a grande questão é, qual carta será essa? Muitas pessoas falaram que é o Casimiro. Vi algumas pessoas falando que é o Fabinho. O Fernandinho, eu não vi ninguém falando sobre o Fernandinho. Mas, galera, outra coisa que a EA revelou no dia de ontem. E aí você deixa a sua opinião lá nos comentários. Quem que você acha? Quem que você acha que é essa carta? Deixa lá nos comentários. Ó, eu tinha esquecido de tirar a tela do PS4. Então, filtrei ali algumas cartas interessantes e tal. Mas, assim, você acha que a EA ia mandar uma coisa tão óbvia assim? Tão simples assim? Não sei. É, e no dia de ontem ela revelou todas as ligas. Tá? Então, assim, todas as ligas. É, teremos aí, galera, vamos colocar oito semanas. Oito semanas de... De TOTS. Se ela fizer como no ano passado. No ano passado ela mandou duas ligas por semana. Tá bom? É, ela pode dar aquela trollada e mandar apenas uma liga por semana? Eu acho que não. Porque senão o conteúdo ia ficar muito fraco. Não sei. É sempre uma possibilidade. A gente tem sempre que ficar com muito cuidado com a EA. Ok? Estou aqui no perfil do Vilas Boas Trader. Mano, segue lá no Instagram. Porque o cara é muito brabo. Eu sempre estou no Instagram dele pra poder pegar algumas dicas bacanas. E peguei essa imagem aqui pra gente poder trocar uma ideia. Eu acredito que essa carta brasileira, né? Essa carta de nacionalidade brasileira, ela não seja uma carta muito óbvia. Não acredito que seja uma carta muito óbvia. É outra coisa que a EA pode fazer. Repare que, olha, nós temos uma liga ruim e uma liga muito boa. Uma liga boa, uma liga muito boa e uma liga ruim. Uma liga muito boa e uma liga média. Uma liga extraordinária e uma liga ruim. Uma liga boa e uma liga ruim. Então assim, ela pode fazer. Eu acredito que ela vai mandar dessa forma. E ela pode mandar exatamente nessa sequência aqui ó. Nessa sequência aqui. Eu não sei. Cara, é complicado. Mas se ela for mandar na sequência, ok, a gente vai ter um padrão. Porém, será que ela mandaria... Esse daqui ó, é da comunidade. Será que ela mandaria a comunidade e ela liga de uma vez? Não sei. Liga da Itália e a MLS é mais fácil. Liga da França e a segunda divisão da Liga da Inglaterra também seria mais provável. Mas o que eu estou achando muito estranho é o TOTS da comunidade e o TOTS da La Liga. Então, são coisas para a gente poder pensar. Deixe ali o seu comentário para a gente poder trocar uma ideia e tentarmos descobrir o que a EA está tramando dessa vez. Vamos falar um pouco aqui sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Joguei duas partidinhas de Square Battles. Consegui uma boa pontuação. Joguei um pouquinho de Division Rivals também. Mas para treinar e manter o aquecimento. Não tive aquele tempo de me dedicar a fazer muitas partidas, etc e tal. Beleza? Aqui no nosso time temos uma grande novidade. Assim, eu vacilei e era para eu ter comprado essa carta no domingo à noite, né? Acabei vacilando e paguei mais caro. Domingo à noite ela estava R$170,00. R$170,00. É, R$170,00. Comprei essa carta do Ter Stegen por R$185,00. Acredito que ela vá subir muito mais, tá? Até mesmo porque a gente não vamos ter goleiros, mas não goleiros tão bons assim, tá? O Ter Stegen para mim é o melhor goleiro do jogo. E, mano, olha que eu já testei vários. Não testei os Icon Moments, porque eu fiquei com medo de pagar muito caro. E eu testei o Wander Saar Prime. E, mano, o Wander Saar Prime não chega nem perto do Ter Stegen. Muito, muito melhor. Deixa eu tirar, deixa eu corrigir aqui rapidamente, galera. Só para não esquecer. Estava fazendo um desafio com o Ben Eder. E por isso eu coloquei o Cristiano no banco. Deixa eu só corrigir aqui rapidamente. Em termos de trade, galera. Consegui vender ontem 33 cartas. Então, assim, é muito importante você sempre continuar listando, sempre continuar listando. E uma hora vai saindo. Como não tivemos DMEs hoje, não consegui vender outras cartas, ok? Então, todas as que eu tenho aqui, ou se não todas, porque eu não me recordo ao certo, foram vendidas ontem, tá? Beleza. Então, chegamos aqui. Ó, eu comprei alguns, alguns não, perdão. Comprei um Iago Aspa, comprei um Saúl, comprei cinco Pise, na esperança de arriscar de sair algum DME. Hoje não veio. Amanhã eu tento vender ele. Espero que amanhã venha DME de grandes confrontos e venha também algum DME de jogador, tá? Se não vier, se não vier, prepara que sexta-feira o bicho vai pegar, o preço vai cair muito, tá? Os Paulopes estão ali de 27 a 30 mil. Não sei como vai ficar a precificação deles. Mas não pretendo vender abaixo de 27 mil, porque hoje eu tenho 1 milhão e 900 mil. Então, assim, é uma grana boa pra fazer um investimento. Então, a não ser que o mercado esteja muito, 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 muito baixo, eu não pretendo, né, fazer muito mais investimentos. Aqui, dos lances, temos ali, basicamente, aquelas cartas que nós compramos no domingo, né? Tínhamos 150 cartas e ainda temos essas daqui que eu pretendo vender no dia de amanhã. Acredito que após a premiação do... Após a premiação, não. Após o anúncio, né, dos DMEs a gente consiga vender. Se não conseguir, tá safe, porque eu acredito que teremos muitos DMEs durante esses TOTs também, beleza? Os pacotes, galera. Temos aqui 4 pacotes. Não vou abrir antes dos TOTs Ultimate, ok? Então, muito importante isso. Vou juntar o máximo. E eu tô com bastante dificuldade pra poder fazer esse desafio aqui, ó. É... devido... A falta de tempo, não sei se eu vou conseguir pegar o carrasco, mano. Não sei. Então, assim, quarta-feira eu terei que me dedicar muito entre hoje e amanhã pra conseguirmos fazer isso daí. Tá faltando cerca de... Cerca não, né? 6.500 pontos. Não sei se dá. Se tiver algum desafio que dá uma pontuação maior, mano, deixa o seu comentário aí pra poder me ajudar, beleza? Na nossa conta, rumo ao time dos sonhos. Acredito que é isso. Deixa eu sair da conta. Daqui a pouco eu vou listar mais algumas cartas, tá? Vou limpar aquela lista lá. E vou listar mais algumas cartas. Voltando aqui para o nosso navegador. Galera, eu queria falar pra vocês sobre o curso Foot Trade Milionário. O pessoal tem perguntado bastante se eu tenho grupo de WhatsApp, né? Até uma pergunta recorrente nos comentários. E eu sempre falo, mano, não. Eu não tenho grupo no WhatsApp. O que eu tenho é o curso Foot Trade Milionário e que é muito melhor. Porque você vai aprender tudo o que você precisa pra fazer os seus próprios trades. Beleza? Então, acessa lá, foottrademilionario.com. Eu vou estar deixando os links aqui no card e também lá na descrição pra você conhecer. Beleza? Pra completar aqui, ó. Falando aí sobre grupo de WhatsApp. Porra! Temos aqui o grupo do Foot Trade Milionário. Onde eu posto as dicas do admin. E o grupo pra resenha. Porém, galera, esses grupos, eles são somente para os alunos do Foot Trade Milionário. Mas, Lázaro, você não acabou de falar que não tem grupo de trade? É porque, assim, galera, o pessoal entende como grupo de trade. Aquele grupo que você paga 10, 15, 20 reais por mês. E nós não temos isso. O grupo, pra quem é aluno, ele é um bônus. Beleza? Mas, pra você que quer receber as nossas notificações, Eu não vou conseguir te mostrar aqui, mas eu vou deixar aqui nos cards e também lá na descrição O link do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp. Beleza? Então, se você quiser receber as nossas dicas em primeira mão, Entra lá. A sua participação, ela é totalmente gratuita. Importante, galera. Esse grupo, ele é fechado. Ok? Somente eu falo. Por quê? Porque a gente já tentou fazer grupos abertos e acaba dando muita confusão. É extremamente difícil pra poder administrar. Não compensa. E eu não quero nunca mais esse stress pra minha vida. Beleza? Então, somente o grupo fechado. E somente pra aquelas pessoas que quiserem receber as notificações e as dicas. Por quê, galera? Muitas vezes sai alguma coisa no Ultimate Que eu não consigo gravar um vídeo pra poder compartilhar com vocês. Entende? Então, lá no grupo fechado fica muito mais fácil. Principalmente quando vaza algum código. Então, quando vaza algum código de DME ou alguma notícia quente, Eu só consigo postar lá no grupo de notificações. Bacana? Uma coisa que o pessoal tem me perguntado. É... A respeito da gameplay, né? Eu não mostrei pra vocês aqui. Quem não acompanhou a live do dia domingo. Nós pegamos Ouro 1. Então, assim. Ouro 1, quase o Elite, mano. Se a gente tivesse esforçado um pouquinho mais, Dava pra pegar o Elite. Lázaro, me passa algumas dicas de gameplay, cara. Eu tô querendo melhorar e tal. Cara, a melhor dica que eu posso te passar é a Academia do Alan Castelo, tá? Academiacastelo.com Vou deixar aqui nos cards e também na descrição o link da Academia. Por quê, mano? Cara, pra mim, como jogador amador, é muito difícil tentar ensinar alguma coisa pra alguém. Não digo que eu não tenha capacidade. Não é isso. Mas, pro cara que é profissional, o cara tem muito mais credibilidade. É muito mais fácil o cara ensinar isso pra vocês, tá bom? Então, sim. Sem compromisso, vai lá conhecer. Você que quer melhorar a sua gameplay, vai lá conhecer a Academia Castelo. Vou deixar o link na descrição e nos cards. E aí você vai poder analisar o que a Academia tem a te oferecer pra melhorar a sua gameplay. Beleza? Bom, galera, vamos lá agora para aquela análise de mercado. Vou fechar o restante aqui, tá? Vamos lá para aquela análise de mercado. Cartas 83. Cartas 83. Devido àquele DME de ontem, elas estão até um pouco valorizadas. São cartas que estão ali acima de 1.500, né? A gente viu lá no início da semana, essas cartas passando ali a quase 1.000 coins. Amanhã, galera, durante a premiação, essas cartas você vai conseguir facilmente, facilmente, abaixo de 1.000 coins. Por quê? Porque essas cartas são o que mais saem nos pacotes, ok? Então, facilmente, cartas boas, tá? Vou abrir aqui para a gente poder dar uma analisada melhor, tá bom? Vou abrir as de 84, as de 85 e os 86 eu ainda acho que está muito caro, muito, muito arriscado. Não sabemos se a EA vai reviver aquele DME de Icon Médio. Tipo, se ela fizer isso junto com os Tots, vai dar uma levantada no mercado. Por quê? Porque ainda tem pessoas completamente loucas, completamente malucas, completamente sem bom senso que fazem aquele DME de Icon Médio. Mano, eu fiz uma vez, tirei o Cruyff, Cruyff, não, perdão, Cruyff, ô louco, você tá doido? Tirei o Miroslav Close, cara, eu pensei, porra, velho, carai, 500.000, eu não gastei 500.000, eu não sei quanto eu gastei, mas a maioria eu tinha de negociáveis no time. Pô, mas essa grana toda para fazer esse DME, tirar o Close, e agora eu vou entregar o Close no outro DME de Icon Médio. Não, 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 isso não faz sentido, é coisa de pessoa perturbada, não faz o menor sentido. O custo-benefício, ele é simplesmente inexistente, ok? Inexistente. Se você fizer uma vez, para testar a sua sorte, eu ainda entendo. Pô, dei sorte, tirei o Eusébio, tirei o Cruyff, tirei o Ronaldo Cascão, tirei o Gaúcho, enfim, ainda vale a pena. Agora, mano, fui lá, tirei o Close, tirei um zagueiro, tirei um goleiro, eu vou fazer de novo. Não, errei, errei uma vez só, tá bom? Então, se ela, se ela trouxer, vai ser bom para quem faz trade. Para quem não faz trade, só lamento quem fizer esse DME, tá bom? Deixa eu organizar aqui, rapidamente, espera um pouquinho aqui. Beleza, vamos pegar aqui. Ó, vou jogar lá no final, lá no final. Não, aqui não tem uma... Era a segunda aba. Dei mole, dei mole, dei mole. Pera aí, pera aí. Isso, não, beleza, show de bola, foi para a segunda aba. Então, vamos lá. Jorginho é uma carta que vale a pena. Sarabia é uma ótima carta que vale a pena. Solissou também é uma ótima carta que vale a pena. E Arramen, Arramen. Beleza, vamos finalizar aqui, tá? Vou fechar aqui, ó, os 83. O Jorginho, galera, é uma carta que você vai pegar facilmente abaixo de 1.500 coins, tá? Talvez até mais baixo do que isso. O Pablo Sarabia, a mesma coisa. O Tolisou, a mesma coisa. E o Ilha Ramende, a mesma coisa. Abaixo de 1.500 coins, tá bom? Lázaro, e agora, quando que eu vendo? Você pode vender no mesmo dia por essa precificação que está aqui. Por quê, galera? Essas cartas, elas só abaixam de preço durante o hype da premiação. O pessoal está empolgado, não quer perder muito tempo. Então, durante o hype da premiação, essas cartas vão estar bem baratas. Por isso que eu começo a live por volta entre 5 e meia e até 5 e 50, tá bom? Por isso que eu começo a live nesse horário. Porque ali por volta das 6 horas, essas cartas vão estar muito, muito baratas. 6 e meia, já meio que acabou o hype. Então, assim, vai ser bem mais difícil você conseguir pegar essas cartas, beleza? Então, todas essas que eu citei aqui, de 83, são ótimas cartas para você pegar. Mas, Lázaro, e as outras? Cara, eu não falo por quê? Porque se não vier nada, ou se vier uma chuva de packs muito grande, aquelas cartas, bum, despencam de preço. Então, como a gente viu lá no início da semana, pô, tinha carta por 1.000 coins, né? Hoje está 1.500. Passando o hype desse DME que nós temos aí, a tendência é elas voltarem para 1.000 coins. E ali elas podem ficar por alguns dias, ou até mesmo por semanas, como já aconteceu. Então, eu não quero compartilhar com você uma trade que seja muito arriscada, tá bom? Vamos falar aqui sobre os 84. Sobre os 84. Ah, cara, tem outra coisa importante para falar para vocês, tá? Team of the Week Moments. Lembrei por causa das cartas de overall 84. Espera aí que eu já te falo. Vamos organizando aqui. Ah, vamos lá. Então, aqui, galera, é o seguinte. Ah, temos, dentre algumas cartas interessantes, temos o Pizzi, que é uma... É uma carta... Não é uma carta perfeita, mas é uma carta muito boa, tá? É... Perceba que, ó, até aqui, estão todas muito caras. Tá? Tipo assim, né? Ou melhor, daqui para lá, daqui para a próxima lista, já estão acima de 5.000 coins. Então, assim, é... Comprar agora, nem pensar, tá? Durante a premiação, pô, se tiver muito barato, eu acho que compensa. Fora isso, não. Não compensa, tá bom? Luiz Alberto. Mano, é uma carta extraordinária para trade. Muito, muito boa mesmo. Ah... Só que, olha só, olha aqui. Mano, olha como que já começa a ficar extremamente caro o mercado de 84. Então, nesse momento, eu acho que é extremamente arriscado. Qualquer carta 84, acima de 4.000 coins que você pagar, já é muito arriscado, tá bom? Então, assim, ah... Somente o Pizzi e o Luiz Alberto ali abaixo... Ó, o Pizzi, abaixo de 2.500 coins amanhã durante a premiação. Luiz Alberto, abaixo de 4.000 durante a premiação, beleza? E o resto, Lázaro? O resto você vai ter que analisar. Não recomendo tanto, tá? Antes de falarmos da seleção da semana... Vamos falar sobre os 85, para a gente poder matar isso daí, ok? Resolvermos essa parte. Então, vamos lá. 85, como estamos de 85. O Naná está passando por um preço baixo, tá? É... Não recomendo, mas é uma carta de preço baixo. Ibrahimovic, 9.000, também é um preço baixo. Só que, dessa página aqui, eu não recomendo nenhuma carta para vocês. Por quê? São cartas muito ruins para a trade, ok? São cartas que têm uma valorização muito mais difícil, tá bom? É... Daqui, a gente começa com o nosso querido Iago Aspas. Ah... O Rodrigo, também. Tá? Aqui, ó, está falando que o Rodrigo UCL está mais barato. Eu preferiria comprar mais o Rodrigo UCL. O Fabinho, também. Ah... O Saul, nem se fala. O Saul é rei. O Alan, um, é uma carta boa também. O Pouke é uma carta extraordinária, maravilhosa. Mesmo estando um pouco caro, ok? Ah... Uma coisa importante sobre carta de overall 85. Compensa comprar carta de overall 85 amanhã, após a premiação, durante a premiação? Compensa muito, mano. Compensa muito. Por quê? Porque você vai pagar por um preço mais baixo que está aí, nesse momento. Óbvio. Ah... E se vier, cara, qualquer DME que eu acredito que virá algum DME de jogador amanhã, pra não deixar o mercado cair tanto na sexta, tô muito ansioso pra sexta-feira, Então, essas cartas, elas tendem a dar uma subida razoável. Pelo menos no hype do DME. Por pior que seja o DME, irmão, se pedir carta de overall 85, a galera faz que nem louco, tá? E a Guaspas, por quanto pegar, abaixo de 8 mil, ótimo preço. O Rodrigo, abaixo de 9 mil, ótimo preço. O Fabinho, abaixo de 10. E o Saúl, abaixo de 10. O Alan, abaixo de 10 também, mas eu não acredito que o Alan vai passar por abaixo de 10, ok? E o Koki, também, abaixo de 10. O Bruno Fernandes, abaixo de 11. Tá vendo? É uma carta que tem oscilado ali, tem batido por volta das 15 mil, aí depois volta, fica mais barato, depois sobe de novo. Então, assim, pelo fato de ser uma carta de boa nacionalidade, boa liga, é uma carta que tem oscilado, tem se mostrado uma boa carta para trade, tá bom? Acho que essas são cartas que valem a pena você ficar de olho amanhã. Se tiver muito caro, aborta missão, não compra, beleza? Ok, vamos falar agora sobre a seleção da semana. E claro, tô muito chateado comigo mesmo, porque eu dei um baita de um azar, irmão. Um baita de um azar. Eu ia comprar, ontem eu ia fazer investimento arriscado, né? Em várias cartas do Rave Martins. Acho que tava passando na casa das 4.000 e alguma coisa, 4.500. Antes de gravarmos o vídeo, antes de sair aquele... Vou abrir pra vocês terem uma noção aqui, tá? Então, é o Rave Martins e quem mais? Tem outra carta aqui. Bem, o Tovan. O Tovan é uma carta base, né? Uma carta base de overall 83. E o Rave Martins uma carta base de overall 84. Irmão, olha só. Olha quanto que já tá o Rave Martins. Porém, hoje, na parte... Assim que saiu, né? Essas predictions aí, ele bateu acima de 7.000. Então, é uma carta que já está cara. Agora, Lázaro, vale a pena o investimento agora? Não. Agora é muito arriscado. Porque... Ela vai subir? Vai subir. Porém, se não vier nenhum DME chamando ela, valorizando ela, a valorização se torna pequena. Então, acaba que você empacar as suas coins nessa carta não vai valer tanto a pena. Uma vez que você poderia analisar uma outra carta, tá bom? Como aquelas que a gente citou anteriormente. O Tovan, putz, velho. O Tovan saiu aqui de... Já tava meio caro, tá? O Tovan já tava meio caro. De 3.000 pra 5.000. No hype chegou a bater ali... No hype de ontem, né? Chegou a bater, acho que 6.000. E depois, né? Aí, quando foi anunciado a seleção da semana, Acho que ele bateu 7 também. O pessoal falou que tava com bastante dificuldade pra comprá-la. É outra carta que, na minha concepção, não vale a pena. Mas, Lázaro, e se vier algum DME focado nessas cartas? Mano, é arriscar uma probabilidade pequena, tá? Principalmente levando em consideração aquela nossa estratégia de sempre irmos para uma trade mais segura, tá bom? Falando aqui sobre o restante... Sobre o restante dessa seleção da semana. O Belote é uma carta que talvez, tá? Talvez vai valer a pena. O Tovan, eu acho que... Não, não vale a pena. O Rave Martínez. O Colibali, pra colocar no time, pode até ser. É uma carta relativamente boa. Mas o resto aqui, cara, não sei. Honestamente, absolutamente nenhuma dessas cartas aqui se encaixariam no meu time, tá bom? E, devido ao fato de estarmos chegando aos TOTs, é um tanto quanto arriscado, ok? Vamos fazer uma análise aqui. O Tovan, a gente sabe que... Assim, apesar de ser uma ótima carta, não sei se vai encaixar no time da galera. Agora, se fosse pra DME, ela teria que custar abaixo de 25 mil coins, tá? Seria uma ótima carta pra DME. Não sei como que vai ficar a precificação dela, mas acho extremamente arriscado e desnecessário o risco a se correr em cima dessa carta. O Belote é uma carta que a gente tem que analisar, tá? Então, eu vou vir aqui em jogadores. Vou colocar aqui como gold, informe gold. Vamos colocar aqui por overall 84. Vem aqui 84. 84, 84. Vamos entrar aqui. Tentar pegar o mais barato possível. E a gente começa a analisar, né? O Promise... O Bergwin, 19. Aí o Promise, 19. O Abraham, 21. Tá vendo? Então, tem muita carta aqui, mano. Por 20 mil. Muita carta. Essa carta do Belote, cara, por 15 mil, valeria a pena. Não sei se ela vai chegar a esse preço amanhã, tá? Depois, ela tem o potencial de bater aqui 20 mil. É uma carta de uma boa liga, de uma boa nacionalidade. Tem o potencial aí pra ajudar a galera nos DME. Isso, ok? Nesse momento, esqueçam essas cartas. Nem olhem pra essas cartas, tá? Amanhã, durante a premiação, aí sim, a gente pode conversar e fazer uma análise um pouco melhor sobre essa questão aí. Beleza? Bom, galera, o conteúdo que eu tinha pra compartilhar com vocês é esse. Nesse exato momento, vão estar aparecendo dois vídeos do nosso canal. Confere lá, tenho certeza que esses vídeos serão bem interessantes pra você. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário. A gente vai se falando. Um forte abraço. Até o nosso próximo conteúdo. Tchau. Fui! E aí E...